Nós de nós estamos aprendendo E eu não tomei Eu não tomei E eu não tomei Nós de nós não tomei Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. Amém. 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 Olha o bom não, só pina na, ye, Lá, eu que eu ia sei que eu, Eu am wanti,�를 cip lapidão, A gente vai nem mas nintete. Depois de ver que eu vou abrir, Duca, ou pini, gridi, gridi, Ele me am wanti, de si vai nem brilhão. E eu que eu ia sei que eu, Eu am wanti, volti a gente vai nem mas nintete. Se fala claro que minha mãe vai agir ni você permitir que eu não As naturaliza que 모 Bluetooth Eles chegam na grácia antes certa Se fala claro que minha mãe vai agir ni você permitir que Que minha mãe me entrega a minha vida Se eu chegar a minha vida Eu não tenho a vida Eu não tenho a vida Se eu chegar a minha vida Que eu não tenho a vida A Crioleta e a gente A gente que gosta de Crioleta e a gente A gente que gosta de Crioleta e a gente A CIDADE NO BRASIL 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 Paiotetei babilema Jepiile pa wangile wa ibrio Namone agina ngile sito ke ibrino Ale apa perina yo Apa perina yo Yele nyamrina apa perio Waka elabwa ngriba waka siriputi mekena Apa perina yele Apa perina ye nua Pei ya wa Beko vale patio Apa perina ye nua Waka elabwa ngriba waka siriputi mekena Namone agina ngile sito ke ibrino Apa perio Waka elabwa ngriba waka siriputi mekena Apa perina ye nua Waka elabwa ngriba waka siriputi mekena Waka elabwa ngriba waka siriputi mekena Apoque, Apoque, Si Apoque, Charlie Continental, Wally Dado Rosé, Matiri, Apoque, 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 Iberai the good 1 1 2 Amém. Amém.